Um, dois, três! Ih, você jogou mal? Peraí, agora os barquinhos. Deixa eu te ajudar, tá? Peraí, isso. Peraí, peraí, peraí. Tá bem assim, né? Peraí. Agora esses barquinhos. Joga! Ai, o meu afundou! Ai, o meu afundou! O meu afundou! Ah, lindinho, não importa. Tem mais aqui. Oi, como estão os dois brincalhões? Por favor, Mariângela, retire-se. Eu mesma posso cuidar do meu filho. Saia, é o meu filho. Claro. Ai, o meu bebê, como é que tá? Quer que eu te ajude a brincar com os barquinhos? Quer me ajudar? Claro que sim, meu amor. É claro que eu quero, mãezinha. Me senti tão protegida nos braços dele. Quando vi os olhos dele e ele me olhou, senti vontade de... Ah, não. Eu não posso ficar lembrando desse abraço. A esposa e o filho dele estão aqui. Não devo ficar pensando nele. Ah, que bonito. É sim. Tá fazendo o quê? E o menino, filha? Ficou brincando com a mãe dele. Que estranho. A dona Joseline não gosta de brincar com o Luizinho? Olha, filha, hoje é o aniversário do meu filho Leonardo. E vamos fazer uma festinha lá na vila. É claro que você já está convidada. Eu já pedi permissão pra sair mais cedo. E eu te espero. Tá bem, só não quero me perder porque ainda não conheço bem essa cidade. Não se preocupe. Um carro vem aqui buscar você. Vai, prova a minha sopinha aí. Ótima. Mas tá quente. É claro, é sopa, né? Candelária, uma pergunta. Minha mãe nunca falou do seu Clemente. Eu não entendo por que o seu Clemente se preocupa tanto com a saúde dela. Eles se conheceram há muitos, muitos anos. Ah, é? Eram amigos, sim. Depois eu te conto. Agora não tenho tempo. Anda, anda. Mãe. Mãe. Oh, mãe. Mãezinha. Rosinha, Rosinha! Rosinha! Rosinha, me ajuda! Boas. Diana foi declarada inocente. Quero conversar com você. Candelária! O que é, menina? Minha patroa já voltou. Diana foi declarada inocente. Bendito seja Deus! Eu tinha fé que seria assim. Chama a dona Joseline. Vou chamar, vou chamar. Luizinho! Luizinho! Está bem? Luizinho! O que aconteceu? Levanta a cabeça! Vem pra cá! Vem! Mãezinha! Mãezinha! Eu estou me sentindo mal! Mãezinha! Mãezinha! Vamos levar você ao médico. Fica calmo. Não, eu não quero! Calma, tá? Mas o que aconteceu? Eu estava brincando e eu caí! Eu estou com muita dor, mãezinha! Calma, meu amor. Está melhor mesmo. Sim! Tá? Calma, calma. Muito obrigada! Eu posso cuidar do meu bebê. Ah, mas dona Joseline... Por favor! Obrigada! Pode sair. Ah, meu amor! Meu filhinho! Ai, meu amor! Viu só o que você fez, viu? Eu te adoro tanto, meu amor! E você sabe que estou tão mal dos nervos. Olha só o susto que você me deu. Eu me senti horrível de ver você ali na piscina. Não! Eu... Não queria... Não queria fazer você... Calma, não. Não diz nada, meu amor. É que você foi muito... Muito... Bobinho. Muito imprudente, meu amor. Fica calmo, tá? Mas é que eu... Prometa, meu amor, que não vai dizer nada para o papai. Hum? Tá, mãezinha. Eu não vou dizer nada a ninguém. É? Você promete para mim? Sim, mãezinha. É que eu não quero que ninguém saiba que você ficou assim molhado, meu amor. Tá, tá. Não se preocupa. Não se preocupa. Meu querido... Me perdoa, tá? Não, meu amor, foi uma falta de prudência. Nada mais. Mas você me perdoa? Claro, meu amor. Mas vamos. Vamos rápido, tá? Eu não quero que ninguém fique sabendo de nada, tá bom? Tá, mãezinha. Isso, amor. Toma. 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 Toma... Toma. Toma.